Chama, menino! Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Porque não vou você crescer Com esse corpo de mulher E se por acaso resolver Eu contentei fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Se por acaso resolver Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Dá seu coração Marota, não seja louca, não E aí Opa Porque você me chama de ladrão Só porque roubo o seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Nessa sua ilatidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Nessa sua ilatidão Porque não manda logo me prender Numa caiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Por que você me chama de ladrão? Sou por um rompe em seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo, essa sua ilatidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo, essa sua ilatidão Por que não manda logo me prender Uma caiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor, não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor, não dói Veja lá o que Deus quiser Olha, me dê uma surra, uma surra de amor 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 Eu vou ser minha, toda minha Junto, essa noite Eu quero ouvir todo o seu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje Estou feliz Com você Tudo o que eu sei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue O meu sangue bebe por você Você Nem louca Você É o que eu quero Eu sou Prisomeiro Prisomeiro desse teu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje Estou feliz Com você Tudo o que eu julguei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue O meu sangue bebe por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue bebe por você Olha o balanço Eu quero dançar Eu quero dançar Essa dança alegre Misturar com reggae Vamos balançar É muito gostoso É muito gostoso O forró O reggae Nessa noite alegre Vamos dançar Vamos Vamos venha Vamos dançar Nessa noite Nessa noite Eu quero te amar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Nessa noite Eu quero te amar Eu quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Sim! Vitor Me Forró Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Eu me vejo em sua vida Muito mais do que eu devia Quando eu devia que a sua briga Ou qualquer motivo Confesso que eu tenho vontade De ir pra ter longe Pra nunca mais se ver Oh meu amado Por que eu brilhava Não posso mais me gerar De sempre só A minha Estou perdendo A nossa vida leve Seja alegria Porque eu te amo Vai! Já não consegui esquecer a história Que você minha vizinha Já tentei Mas não posso Tenho uma certeza Que o amor investiu entre nós Só não resta a chama apagada O medo de ficar só me apagou Eu me desespero Só me resta a pedir sua ajuda Estou perdendo Estou perdendo Que sinto Que sinto amor Ou atração Nenhum jeito esquisito de amar Esse meu coração Esse meu coração Na ausência Eu sinto saudade Na presença Na presença Eu sinto verdade Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Morro de ciúme Morro de ciúme Eu me der você Falar como alguém Reclamo Ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto E me der Pergunto Novamente Pro meu coração Será amor Ou será paixão Morro de ciúme Eu me der você Falar como alguém Reclamo Reclamo Ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto E me der Pergunto Novamente Pro meu coração Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Opa Opa Vai, vai, vai Opa 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 Com seu requebrado e sambar também Ô linda moreninha, tu serás só minha Tu serás meu bem A noite foi caindo, lá no céu surgindo Uma estrela brilhou Ô linda moreninha, foi se requebrando Que se requebrou Maria, Mariazinha Maria, Mariazinha Mariazinha Só se com meu desenho Eu acredito razão Eu quero dar o meu amor a outra Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outro Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque eu não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar O velho cá sorar dos quirundos Onde ela passou os quirundos Seu rindo requebrado os quirundos Meu coração parou lá e eu O velho cá sorar dos quirundos Onde ela passou os quirundos Seu rindo requebrado os quirundos Onde ela passou Onde ela passou os quirundos Onde ela passou os quirundos Onde ela passou os quirundos Tudo pode acontecer Onde ela passou os quirundos 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 A noite vai tendo a ser A noite vai tendo a ser Tudo pode acontecer A noite vai tendo a ser Vai na lua Que eu amo viver Aí, papá Eu só quero lembrar A noite vai tendo a ser Eu só quero lembrar A noite vai tendo a ser Eu só quero lembrar A noite vai tendo a ser Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Eu amo americana Ela é bacana, linda, baixo, sul Quando eu tô na pior Ela tá na melhor Ela me dá tudo Gosta de uma maluquice Mas de carepice Ela tem ouro Gosto da América Não me fale dela Eu te peço por favor Tô clamado nela Vou me casar com ela Não tem de duração Vou fazer com ela Uma transação Tô clamado nela Tô clamado nela Vou me casar com ela Não tem de duração Vou fazer com ela Uma transação Uma transação Não tem de duração Não tem de duração Não tem de duração E eu te peço por favor E eu te peço por favor Na minha chegada, partindo pra um mar Pra pescar, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió Vitor Biforra Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia É que aperto acendendo a sua boca e não querer Beijo Se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar se a roupa chocou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero o que aconteça Com tua risada e esqueça Vai! Então, se você me disser Oi! Eu vou responder que só foi Quando eu quero gritar Cada vez que você me disser Oi! Eu vou responder que só foi Eu só quero te amar Cada vez que você me disser Eu vou responder que só foi Cada vez que você me disser Eu vou responder que só foi Eu só quero te amar Eu vou te amar Você tem o tempo que quiser Eu só quero o tempo pra viver Eu sou de um poema pra dizer Eu só sei contigo O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acabo dessas fantasias Eu sou bem viver Eu sou bem viver Eu não vejo e sou viver Eu sou você todo dia No meu coração Deixa eu saudar Eu sou saudade Eu sou saudade Eu sou saudade Eu sou saudade Vai! Vai! O que é que os corações Eu sou me engarrar Diga que o meu pai vai voltar Pra que eu faça a minha vida inteira Te esperar Vai! 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 Vem, menina, chega bem pra cá É só uma coisa que não chegou para agitar Pega um copinho, vem devagarinho Vem, menina, chega bem pra cá É só uma coisa que não chegou para agitar Pega um copinho, vem devagarinho Vem, menina, chega bem pra cá E mexer, dançar, fazer você girar A balança vai curtir e a galera vai curtir A balança vai curtir A balança vai curtir Deixa eu me ver Agora vai Eu sou casado, eu sou um mil cem por cento No casamento, no tiro, me engança Só pra mostrar que ainda eu tô inteiro Não tem solteiro que faço, que eu faço Casado, não é namora casado, não é? Fica bravo, namorador, hoje eu sou o senhor da casa Também não é namora casado, não é namora casado Fica bravo, namorador, hoje eu sou o senhor da casa Também não é namora casado, não é namora casado Fica sabendo que eu sou o senhor da casa Também não é namora casado, não é namora casado Cabra, namorador, hoje eu sou o senhor da casa Também não é namora casado, também não é namora casado Eu sou casado, mas tudo é muito bem E não é ela que eu lembro teu forró O meu vô é com a gatinha do lado Tudo bem com o lojo que combina o prato só Também não é namora casado, também não é namora casado Alfreza Bom demais, Sanchino derrubando